Seca Kama 150 mil soldados russos perto da Ucrânia, Joe Biden e Lloyd Austin, alertam para a invasão russa. Nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, falando com repórteres na porta da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a ameaça de uma invasão russa da Ucrânia ainda é muito alta. A ameaça de uma invasão russa à Ucrânia ainda é alta. Há todas as indicações de que eles estão preparados para entrar na Ucrânia. Minha sensação é de que isso acontecerá nos próximos dias. Mas, anteriormente, a inteligência dos Estados Unidos, alegou que Moscou, lançaria uma ofensiva contra a Ucrânia nos dias 15 e 16 de fevereiro, algo que não aconteceu. Segundo as autoridades dos Estados Unidos, a Rússia está engajada em uma operação de bandeira falsa, para ter uma desculpa para entrar em território ucraniano. O secretário de defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, declarou que o governo norte-americano pretende enviar tropas para a Bulgária, com o intuito de realizar treinamentos militares. Além disso, ele afirmou que a Rússia não retirou suas tropas da fronteira com a Ucrânia, acusando o exército russo, de se aproximar ainda mais da região fronteiriça, e que 150 mil soldados russos, estão prontos para o embate. Os russos dizem que estão retirando parte de suas forças agora que os exercícios estão completos, mas nós não enxergamos isso. Muito pelo contrário, vemos eles adicionando aos mais de 150 mil soldados que já tem naquela fronteira, inclusive nos últimos dias. Nos últimos meses, países do Ocidente têm acusado a Rússia de planejar uma invasão à Ucrânia, citando a proximidade de tropas russas da fronteira com seu vizinho. Moscou responde que tem todo o direito de movimentar militares no seu território soberano, e que essas ações não devem preocupar ninguém, ao mesmo tempo que questiona a crescente presença militar da OTAN no leste europeu, nas proximidades de suas fronteiras. Moscou responde que tem todo o direito de movimentar militares no seu vizinho. Moscou responde que tem todo o direito de movimentar militares no seu vizinho. Moscou responde que tem todo o direito de movimentar militares no seu vizinho. Moscou responde que tem todo o direito de movimentar militares no seu vizinho. Tchau, tchau.